Chupa pirulito, Jade! Chegou a sua hora, não queria uma resposta? Teve, né? Ó, delícia, delícia! Tava falando aqui, o Felipe, né, que tava falando que ela devia, Jade, agora lançar a marca de um pirulito. Qual era o nome, Marcinha? Chupipó. Chupipó, porque ela vai ficar mais rica ainda, vai poder ajudar mais pessoas aqui fora, já que ela perdeu o prêmio de um milhão e meio do reality show, né? Mas ela precisa continuar na missão dela, então vamos ganhar dinheiro chupando o pirulito e viva o Arthur! Ficou o Arthur e com a vitória de humilhar a concorrência, porque ela sai com 84,93% dos votos e ele permanece na casa com um índice de 1,44% das pessoas contra ele. Na verdade, nada, ele parece que era quase uma unanimidade mesmo. Foram só as 16 garotas que votaram. Foram só, é verdade, só as 16 garotas que votaram no Arthur. Então, fica aqui, chupa que é de uva, chupa que é pirulito mesmo. E o que me chamou muita atenção foi a Jade indo lá conversar com a Rafa Kalimann no multishow e ganhar o pacotinho de pirulito em formato de coração, porque eles são bem bonzinhos na produção. Aí o que acontece? Ela faz de conta que não é com ela essa história de pirulito. Gente, ela finge que não captou a mensagem. Ela faz de conta que esse mimo, né? Ah, esse presentinho foi um mimo da produção, porque ela sempre pediu nas festas muito pirulito. Então, eles quiseram agradá-la e deram esse pacotinho de pirulito pra ela. Que o pirulito seja o símbolo da derrota dela, porque era isso que ela ia mandar o Arthur chupar, me cair na piscina com as comadres, porque ela voltaria do paredão, isso ela não reconheceu. Essa mensagem, ela não captou que o pirulito é derrota pra ela, foi só um mimo, só um presentinho. E como eu disse no Instagram, faltou acompanhar o pirulito, né? Um vidrinho assim de óleo de peroba pra carinha de pau dela, porque vai fingir assim lá longe. Realmente deu uma ligão sem braço, né? Ela sacou, sim. É que ela é muito esperta. Claro, claro. Ela não é boba, que agora o que ela puder colocar ali pra abafar a história e agora virar... Ah, sim, fazia. Não, é impressionante mesmo. Teve tanta gente besta. Ai, olha aí, não gostam de mulher. Ela perdeu só porque ela é mulher. Ah, que ridículo. Se fosse um homem fazendo as mancadas nela, ninguém ia falar nada. Ah, o Arthur ganhou só porque é homem. Gente, nós estamos falando de jogo. A gente quer saber quem joga bem, quem joga mal. Se é homem, se é mulher, tanto faz. A gente quer ver um jogo inteligente, cheio de estratégia, como os dois estavam apresentando. Mas ela pisou, tropeçou na própria vaidade. E aí ela dançou bonito. É só, é simples assim, não é? Ela errou na composição do paredão. Se ela tivesse chamado qualquer pessoa, ela poderia ter sido poupada. Iamos deixar mais pra frente um outro embate. A Artura Guiar já adipicou. Mas aí tem aquela questão da arrogância, da prepotência, da soberba. Não, olha, vou seguir o meu... Assim, não tivesse, não tivesse atendido o Big Fogo. Mas tô aqui é pra arriscar. Foi, quebrou a cara uma vez. Não soube fazer a composição pro paredão. Quebrou pela segunda vez. E na votação, quebrou a cara. Porque perdeu e perdeu de forma humilhante mesmo. E uma coisa que me chamou muita atenção. A gente vai falar do paredão como um todo. A reação de cada um, inclusive da própria Jade Picon. Eu não sei se tinha ambulância na porta, psiquiatra. Mas ela segurou tanto a onda. Parecia uma estátua, né? Ela não queria mexer um músculo do rosto. Pra não demonstrar que ela tinha levado um tremendo de um golpe. Que ela não esperava nem aqui nem na China. E aí ela ainda tentou secar. Botou a mão aqui no coração meio disfarçadamente. Ela achou que no meio do discurso do Tadeu. Era só elogios pra ela. Então ela achou que a vitória tava garantida. Ela se permitiu umas lagriminhas. Na derrota, nem pensar. Olhos secos, assim, inabalável, estava a dona Jade. Então esse discurso de pobre menina rica, da bem-intencionada, daquela que depende do prêmio de um reality show pra ajudar as crianças, os idosos, os necessitados, pra ajudar o meio ambiente. Tudo aquilo que ela fez de uma plataforma eleitoral, realmente ela não pudesse fazer a não ser que ela ganhasse o prêmio. A não ser que o pessoal a deixasse continuar na casa nesse paredão. Em que ela mesma se colocou, na verdade. E se colocou da pior forma porque não teve inteligência suficiente. E aí entra a história da paixão negativa, né? Aquela que é tão movida por uma aversão ao seu rival, que você chama pra um jogo, ao invés de você mandar quilômetros de distância. Porque ele pode te derrubar. Mas ela se achava invencível. E ela fez a burrada e ela dançou. E dançou com alta rejeição. Pra mim foi pouco, pelo que eu sentia de reação do público contra tudo isso que ela aprontou. Aprontou no Big Fone, chamando pro paredão. No jogo da discórdia, ela se enterrou de vez com aquele cinismo, com aquela prepotência, com aquele deboche. Quando ela disse pra ele, você está mais perto da porta se quiser sair já. E ele disse, deixo pra você primeiro as damas. E foi primeiro a dama. Foi ela quem saiu e saiu de uma forma humilhante.